oi gente vamos lá é uma brincadeira né claro brincadeira do copo gente vamos pegar aqui o copo da fábrica de arte do fabrício gente quem gosta de trenzinho que é uma máscara boa vai lá no fabrício da fábrica de arte tem até o chavezinho aqui ó gente tem a chiquinha também tem a cara que eu vou pegar a chiquinha tá pega a chiquinha aí da fábrica de arte também gente a chiquinha aí ó para ficar tomando bem chinoso é nem nada mais aqui uma brincadeira com a cara ó e pôs esse pano aqui em cima do negócio ó ó você tem que tomar água daqui de dentro sem encostar no pano pode encostar no copo depois que você pode encostar depois você conseguir tirar o pano pode encostar a língua não a língua não ó uma coisa depois você conseguir tirar o pano vai conseguir vai poder pôr a mão com o bebê pode pegar alguma coisa não sabe não sei lá ó ó pegar aqui ó ó eu vou comer agora é de sim muito obrigada a gente tchau gente Tô passada chocada aqui, ó. Vai, cara. Tô passada chocada. Tchau, gente.